O ano era 2018 e haviam se passado 4 anos do maior massacre sofrido pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Aqueles 7x1 diante da Alemanha pesavam bastante e o Brasil chegou na Copa de 2018 na Rússia completamente desacreditado e desmotivado. Havia quem dizia que o Brasil poderia nem sequer passar da primeira fase. Porém a seleção brasileira foi melhorando, foi conquistando vitórias e acabou chegando nas oitavas de final. Diante do México foi uma passagem até que tranquila 2x0, mas aí estava no nosso caminho a melhor geração da história da Bélgica. Kevin De Bruyne, Courtois, Lukaku e Hazard comandavam aquela seleção. E o 2x1 acabou sendo a nossa eliminação, mas deu um sentimento que o Brasil lutou e saiu de cabeça erguida. E agora estamos aqui então para voltar nessa Copa de 2018, 6 anos depois, e buscar aí o triunfo. Estamos com todas as seleções nos seus grupos certos e bora ver se a gente consegue passar das quartas de final e quem sabe conquistar o Hexa. Para essa Copa do Mundo eu convoquei alguns jogadores diferentes do Tite lá em 2018. E se liga só, temos aí o goleiro Alisson, zagueiro Miranda, Thiago Silva, lateral Daniel Alves, Marcelo, volante Casemiro, Felipe Coutinho, Renato Augusto, William, Neymar, Roberto Firmino, Hulk, Lucas Moura, Tyson, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Felipe Luiz, Fernandinho, Pedro Jeromel, Marquinhos, Paulinho, Fagner e goleiro Ederson. E eu também mexi na nossa formação, se liga só, deixei o Gabriel Jesus no banco. A gente começa com o Neymar na esquerda, Firmino de centroavante e o William na direita. Temos Coutinho e Renato Augusto Armando as jogadas, Casemiro mais para o meio, lateral direito Dani Alves, os zagueiros Miranda e Thiago Silva, o Marquinhos ainda era muito jovem, o Marcelo está na esquerda e a gente segue com o Alisson no gol. Dá uma ligada aí no nosso banco de reservas. E rolou a bola, Brasil versus Suíça, Copa do Mundo de 2018. Aí já tem o domínio do William, carrega ela para o Firmino, Neymar Júnior domina, bateu e espalma o goleiro suíço. Começamos achando espaço, hein? Suíça normalmente marca bem, mas agora no início dessa Copa do Mundo, o Brasil já mostra que está com vontade. Aí o Shaquiri, desarmado no bote certeiro, o Brasil tentou, volta de novo mais uma do Dani. Dani Alves para o Ney, olha o Neyzinho dando velocidade para o Braza. Firmino domina, não tem muito com quem jogar. Ele faz a jogada, tem categoria. Abre ela no William, vamos para a linha de fundo, nem precisa. Já tem bola para o Coutinho, escorou, manda por cima, tabelinha maneira. O Brasil vai achar espaço, o William pediu, é para fazer agora. Rolou para o Neymar, vamos bater para o gol! Ela desvia no zagueiro e o Brasil está com sangue nos olhos. Essa seleção, mano, jogar essa Copa de 2018, do jeito que a gente está começando aqui, a gente é muito mais além do que as quartas de final. Aí vem o Neymar de novo. Mais uma cobrança de escanteio, agora fechadinha. O goleiro deu um soco, voltou para o Dani. Explode na defesa, o Wembolô ajudando. Falta para a Suíça, olha o Xhaka mandando na bagunça. O Brasil tenta atirar, não consegue mais. Uma bola, essa sobra nas mãos do Alisson. A bola chega para o Coutinho, aí com o William. Olha o meio campo, está aparecendo o Casemiro Renato Augusto, aliás. Tomou uma pancada e temos uma senhora cobrança de falta, hein? Uma bola frontal ali para o goleiro. Rapaziada, vamos de neizinho, hein, pai? 23 metros, será que dá para bater cavada ou com curva? Vou tentar com curva. Vem o Neymar na bola, caprichou. Ih, bate fraco. Volta no William, escora para o Dani Alves. Olhou para a bagunça, cruzamento, cabeçada e gol! Gol do Brasil! Gol perto do Firmino! Focando o Gabriel Jesus no banco. Firminão da massa, mete o gol. Foi nossa escolha aí na convocação diferente, né? O Gabriel Jesus era titular em 2018. Bancamos ele ali no banco e o Firmino bota essa bola na rede. Vem, bolou, pega essa bola. Thiago Silva! Que bote preciso para salvar o Brasil. E vamos tentar encaixar o contra-ataque. Vem, bola fatiada para o Neymar. Toca de primeira. Aí o Firmino dele para o Coutinho. Lançamento. Vai o William. Tira o zagueiro suíço. Suíça está começando a gostar do jogo. Estão chegando mais. Olha o Shaqiri! Caraca, mano. Que senhor golaço! Que senhor golaço! Era um dos craques aí dos suíços. Ele, o embolou, o Xhaka. Os caras eram muito bons de bola. Mas o Shaqiri era o de mais qualidade, né? Aonde ele mandou essa bola? Caramba! Suíça empata o jogo, rapaziada, nesse chutaço! Está na hora da gente mexer, hein? Vamos meter o Hulk ali, ó. Seta para cima, né? Neymar está cansado, mas vou bancar ele. Vou tirar o Coutinho, colocar o Tyson. E, manos, Gabriel Jesus, vamos dar uma chance? Não, o Firmino está bem fisicamente. Só colocar o Fernandinho que o Casemiro já foi embora. E na lateral direita, mano. Vamos meter o Fagner. O Daniel Alves cansou. Thiago Silva! Bem demais! Renato Augusto recupera a toca para o Marcelo. Manda por cima. Excelente bola! Olha quem passa! Disparou o Tyson. Chamou de um, dois. Calcanhar do Hulk para ele. Vai, Tyson! Vai, Tyson! Bola dividida, velho. Dava para a gente ter carregado mais um pouquinho. 40 minutos. O Brasil tenta tirar, não tira. O Embolo ainda acredita. A Suíça vem. Recuperamos e agora, hein? Encaixa esse contra-ataque. Bola para o Tyson. Vamos, Brasil! Cara, não tem ninguém, mano. Os caras não passaram ali. Só chega o Neymar. Aí domina o Firmino. O Hulk está passando. Vamos lá, Ney! Recupera. Está bem cansado o Neymar. Abriu o jogo para outro bem cansado que é o Marcelo. Devolveu para o Ney. Vai para cima deles, Ney! Cutuca na área, mas não! Não passou, moleque! Tem empate na estreia. Firmino e Shaquiri marcaram os gols. Os outros adversários do nosso grupo, né? Serve Costa Rica. A Sérvia bateu a Costa Rica por 1x0. Ora então, já estamos aí no segundo jogo da fase de grupos. Encarando agora a seleção da Sérvia, que era duríssima. E como eu sempre falo, mano, eles se parecem bastante com a seleção croata. Vamos lá, William! Vai para cima. Achou espaço. Coutinho domina. São três marcando. Ele é malandro. Ele cava essa falta. Já vamos tocar para o Dani Alves. Ameaça de correr, mas prefere a tabela e ela flui, mano. Flui gostosinho. Não deixa ela sair. Corta para o meio. Ainda o Brasil olhando. O tapa do Coutinho domina o Ney. Rola para o meio, para o calcanhar do William. Mas forte, né, William? Me ajuda, irmão. William acha o espaço aí para o Coutinho. Já adiantou para o Firmino. Vamos inverter essa para o Neymar. Chega batendo. Não deu para chegar. O zagueiro foi antes. Bola com o Marcelo. Vai para cima deles, Marcelão. Cruzamento. O Neymar matou no peito. Rolou para o William. O William desviou. E sobrou na mão do Milinovich. Era a bola para encobrir esse goleiro. Mais uma chegada. Agora a Sérvia que vem. O Brasil tentando marcar. Não pode deixar cruzar de jeito nenhum. Recupera o Marcelo e só vamos, hein. Neymar. Já toca. O Brasil vai de primeira de pé em pé. Toca bem a Celessa. A Celessa tinha recurso, irmão. Invertida. Vai, Miranda. Dele para o Dani. Tapinha de leve. Vamos, o Brasil tem espaço. O William carrega. Olhou para o meio. Tem passagem. Bola para o Coutinho. Renato Augusto. Toca para o Casemiro. Dominou. Achou espaço. O Coutinho já viu o William. É agora a brasa. Vamos lá, cara. No esquema. Rolou. É para fazer firmino. Gira. Bate, bate, bate. Na defesa. E não vai para o gol. Que chance a gente teve. Felipe Luiz. Bem demais ali. Desarma essa. Já dá passagem. Casemiro fatiou ela para o Ney. Do Ney lá no Gabriel Jesus. Devolveu. Vem o Brasa. Linha de fundo. Caprichou. Cruzamento. Rede. É gol do Brasil. Gol de Douglas Costa. Entrou no segundo tempo para fazer o gol até então da vitória. Em jogada com os outros caras. Felipe Luiz entrou e iniciou a jogada. Aí o Gabriel Jesus tocou para o Neymar. Os três que entraram participando desse lance. Valeu aí o nosso dedo de treinador, hein. Ficar esperto agora que a Sérvia vai se atirar. Vou até botar uma defesa aí neutra, né. O time jogando neutro. Tenta. Nossa senhora. Vamos sair. Vamos lá, Alisson. Vamos, Alisson. Sai no momento exato, moleque. 40 minutos de jogo. Bola para o Ney. Escorou no meio. Já pede de volta. Recebe o Ney. Tem Felipe Luiz disparando. Tapa com ele. Vamos devolver para o Neymar de novo. É agora. Liquida a fatia. Mata o jogo. Ela não chegou. O zagueiro tirou antes. E tem a Sérvia toda para o ataque. Vamos matar esse jogo. Quebra o cara ali no meio. Juiz da lei da vantagem. Vai mais uma. Fim de jogo. Douglas Costa, mano. Quatro pontos na Copa. Vamos aí para a última rodada. Só dependendo das nossas forças. Então fazendo as contas. Suíça goleou Costa Rica 3x0. Estamos em segundos só no saldo de gols. Mas a Sérvia se vencer a Suíça. E cara, por 1x0 por exemplo. E a gente perder da Costa Rica. Estamos eliminados. Então é melhor vencer para garantir. Um empate já garante. Jogamos pelo empate contra a Costa Rica. E a seleção da Costa Rica está indo para o jogo. Quem se lembra dele? Keylor Navas. O goleirão costarriquenho. Vai ser o mais difícil para a gente passar. Eles tinham um cara também muito bom. Brian Ruiz. Que anos depois chegou a jogar no Santos também. E o Joey Campbell. Que é o atacante ali com a camisa número 12. Falta de muito longe. Não compensa chutar, né? Vamos sair. Ela curtinha com o Dani. Já devolve no meio. Casemiro. Aparece o Renato Augusto. Trabalha ela. Vamos mandar por cima. Boa, Marcelo. O Renato tentou escorar. A bola vai voltar com o Brasil, hein? Vamos brigar. É nossa, cara. É Thiago Silva. O xerifão busca essa. E vem o Marcelo ali já olhando. Rolando. O Coutinho na área. Cruzamento. Vem de cabeça. Firmino. Volta para Costa Rica. Vem cobrança. Na grande área. Tentou tirar o Marcelo. Eles giraram. Bateram. E o Alisson pegou. Vamos ter mais um ataque aí. Pode ser o último. Vai ser o último do primeiro tempo. Ninguém marca. Casemiro. Carrega e cava essa falta. Temos Neymar na cobrança. E amarelo aí para o camisa 17 deles. Essa é para caprichar, hein, Neizinho? É para caprichar gostoso, garoto. Vem para a batida. Keylor Navas busca no ângulo. Ela teve um desvio sutil ali na barreira. Quase, quase. A gente mete um a zero. O empate está dando a vaga. Mas se tomar um gol, a gente pode estar sendo eliminado. Tem Brasil no contra-ataque. Tem bola para o Willian. Vamos caprichar nesse cruzamento. Sobe de cabeça, Roberto Firmino. Olha o Navas dando uma dura para os caras, mano. Cutscenes maneiras do PES 2019. Nostalgia pura para quem jogou, vai. Olha lá os policiais ali também do lado do campo. Era muito maneiro. Tem Coutinho carregando essa. Puxou um bolão para o Firmino. Vai sair na cara do goleiro. Mandou de cobertura. Quase, quase. A gente matou o Navas nesse lance. Que bola do Coutinho, cara. 2018 ele tinha muita visão de jogo. Deixou o Firmino ali, ó. Tentei mandar de cobertura. Quase deu certo. Estão preparados aí. Brian Ruiz. O camisa 10. Cruzamento perigosíssimo. Bola vai sobrar com o Brasil, hein. Sai bola não. Vamos lá adiantar ela para o Neizinho. É agora. Vai, Brasa. Vai, Brasa. Tabelinha Coutinho. Já passou o Willian. Vamos abrir esse jogo lá na esquerda para o Firmino. Que isso, pai. Que bola foi essa? Rolou para trás. Ah, não passou. O Coutinho não conseguiu dominar. Passou dele. Senhoras e senhores, está acabando o jogo, hein. Com o empate a gente vai garantindo vaga. Mas fica aquele gostinho que tinha antes que ganhar da Costa Rica. Vamos lá. Vamos ver ainda. Tem jogo. Pode ser agora. Coutinho. Bola na entrada da área para o Neymar. Tentou uma caneta. O Willian domina. Volta. Mais uma. Aí, fatia. Capricha. Ficou marcado. Vamos adiantando. Agora para bater para o gol. Firmino. É gol do Brasil. Roberto Firmino. Quem sabe o gol que nos garante a liderança desse grupo. É o grupo E da Copa do Mundo de 2018. Valeu ali. Não tem ansiedade de chutar, né. Viu que estava difícil com o Ney. Estava de costas. E a gente tabelou até chegar para o centroavante, o artilheiro do time. E o Brasil comemorando aí, rapaziada. Fim de papo garantidos nas oitavas de final. Esperamos que saia uma seleção mais fraca. Na vida real, deu México, né. Brasil e México nas oitavas. E o Brasil venceu por 2 a 0. Caramba, mano. A Sérvia atropelou a Suíça, hein. Ficamos na frente ali com 7 pontos. Então está de boa. Vamos ver os outros grupos. Grupo F, Suécia e México. Então deu o México de novo, hein. Brasil e México nas oitavas. A gente pega o segundo colocado. Alemanha, Zebrás, hein. Alemanha eliminada assim como também foi, né. Na Copa de 2018. Olha só que doideira. Passou aí no grupo G, Inglaterra e Bélgica. Deu a lógica. No grupo H, Colômbia e a Polônia do Lewandowski. No grupo A, Rússia e Uruguai. No B, cara. Espanha e Portugal também tudo dando lógica. Nenhuma zebra até chegar aí no grupo C. A Alemanha já também foi zebra, né. E a França acabou sendo eliminada no saldo de gol diante da Austrália. Caramba, hein. Grupo D, Croácia e Islândia. No grupo E, o Brasil e a Sérvia. Então é a parada que eu falei, ó. Deu Brasil e México realmente. Só que dessa vez a gente não pegará a Bélgica caso a gente chegue nas quartas. Pode ser Inglaterra ou Polônia. E a França que foi campeã na vida real não tem mais condições de ser, né. A Croácia que foi vice e tá ali, ó. Vai enfrentar a Austrália. Artilharia de momento, ó. Luizito Soares, três gols, hein. Tem mais uma galera aí com três gols também. Vamos lá então, rapaziada. A seleção brasileira é a mesma que a gente iniciou a Copa do Mundo. Tem alguns caras cansados. Provavelmente a gente vai ter que fazer alteração aí no segundo tempo. O Brasil já começa na ofensiva. Coutinho inicia o jogo. Vem com o William. Vamos achar um espaço maneiro. Domine toca. É pra bater. Vamos caprichar. Que golaço! É gol do Brasil. Gol de Marcelo. Aquela canhota afiadinha dos tempos de Real Madrid. Funciona aí na seleção, mano. Marcelo em 2018 era disparado o melhor lateral esquerdo do planeta. Aí tem mais uma jogada. É o México tentando responder início do jogo, irmão. Tem bola, tem batida. O Alisson pega. Vai o México. Bom desarme. Vai de novo. Caraca, mano. No pé da trave. O jogo começa violento. É lá e cá. Brasil e México são times ofensivos. E agora? Encaixa esse contra-ataque. Lançamento pro William. Solta ele, o Firmino e o goleiro. Pra salvar. Não acredito. Eu não acredito, velho. Ah, olha esse lance. Me diz qual a chance de alguém perder um gol assim. O goleiro fez milagre. Mas era bola pra gente tocar rasteiro. Firmino. Inacreditável. Futebol Clube pra tu. Vem aí o Ney. Cobrança descanteio. Coutinho não alcança. Vai mais uma jogada brasileira. E pode ser maneiro agora. O Neyzinho passou. Dominou. Devolveu. Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Na trave e perdeu. Inacreditável. Gabriel Jesus no time daqui a pouco, cara. Segundo gol perdido pelo Firmino. Aí o México tenta o contra-ataque. Já passa na primeira. Marcação brasileira não pega. Os caras tabelam. Vai pra fazer o gol. Gol do México. Empataram, cara. Negredo. De tanto a gente perder gol, o México matou esse empate aí. Nesse contra-ataque. Bola de cavadinha. E gol do Camisa 22. Mais um tapa. Tem mais um toque. Vem moleque. No domínio. Olha só esse lance. Esticada pro Neyzinho. É pra fazer. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Tá fechando o William. Empurra pro gol. É do Brasil. Gol do Brasil. Gol de William. Camisa 19. Puxamos o contra-ataque. Pegamos dois contra dois. E na arrancada aí do Neymar. O William fechou na pequena área. Só foi empurrar pra rede. O jogo tá maneiro, hein. O melhor jogo da Copa até agora. Só vamos, hein. Tem boa bola pro William. Vai fechando na moral. Coutinho. Gol do Brasil. Felipe Coutinho. Camisa número 11. O Brasil não tá de brincadeira. Se o México chegou a pressionar, empatar o jogo. Agora abrimos dois gols de vantagem. Tem o México chegando. Vem no perigo. Vamos no carrinho. Passa a erra, mano. A bola passou no nosso carrinho. Ele tá marcando o pênalti pro México. E cartão amarelo pro Miranda. A gente deu o carrinho antes, cara. Mas a bola atravessou, ó. Atravessou a perna do Miranda. Ela era só o que faltava. Tá 3x1 tranquilo. Bora pegar essa. Aí vem o Camisa 18. O capitão dos mexicanos. Alisson de um lado. É, continua como na vida real, né. O Alisson não pega pênalti na seleção brasileira. Já tem jogada. Vem o Brasil. Tem o Willian passando. Vamos que vamos. Fecha. Faz o quarto. Faz o quarto. Gol. Brasil. E o México se atirou e tomou. É gol do Brasil. O segundo dele. Felipe Coutinho. Vamos que vamos, mano. México, ó. Tá se atirando e tá dando espaço pra caramba. Que facilidade foi esse lance. Coutinho, de novo, foi tipo aquele outro gol que a gente tinha feito com o Willian. Tem mais um lance. Tem mais um do México. O Brasil tentando tirar de qualquer maneira. Tá 4x2. Tá um jogaço, cara. Isso aí é fato. O melhor jogo da Copa até o momento. Aí tem o México na enfiada de bola. Marcelo tenta tirar. Vai, meu filho. Tira a bola daí. Vamos, Miranda. Ah, vai dar outro pênalti. Ah, não. Simulation. Simulação na cara de pau do mexicano. Olha só. Vai tomar cartão amarelo também. Caiu de Maduro. Boa bola. Só vamos, rapaziada. Tem lançamento. Tem jogada. Enfiada de bola pro Coutinho. Menino Couto. Vai pra linha de fundo. Rolou ela pro Dani. Olhou pra área curta. Tocou pro Firmino. Defesa tira. Tem mais o Willian. Dá pra arriscar de fora da área. Solta. Bomba. Aí ela vai em tiro de meta. Vem o México na batida. Que golaço. México 4x3, moleque. Na jogada que vieram ali, ó. Pela ponta direita. Eita, uma peneira as duas defesas. A gente perdeu na dividida. E o cara bateu lá no ângulo. Aí bola pro Willian. Vamos lá, Brasil. Mata, 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 mata o jogo. O Willian defendeu. Não cutuca pro gol Firmino. Vai acabar o jogo. Vai ter mais um ataque pro México. Meu Deus do céu. Vai ter mais uma bola pra eles. Ih, tá impedido. Eu acho que tá. Ele deu impedimento. Vai acabar o jogo. Que oitava de final é essa? Na vida real, 2x0 aqui. 4x3. Vamos, juiz. Acaba. Acaba. Acabou, rapaziada. Estamos nas quartas de final. Um jogaço. Um jogaço. Caramba. A Rússia eliminou a seleção de Cristiano Ronaldo na prorroga. A Islândia tirou a Dinamarca. E além da gente eliminar o México, a Inglaterra passou pela Polônia. Então tem Brasil e Inglaterra nas quartas, assim como foi em 2002, no Penta. Pode ser um bom sinal. Espanha atropelou o Uruguai. Austrália tirou a Croácia. Então não temos a campeã do mundo nem a vice. E a Sérvia tirou a Suécia por 1x0. A Bélgica eliminou a Colômbia também por 1x0. E aí, senhoras e senhores. Olha só o estádio. É o do Schalke 04, né, mano? A gente vai encarar a Inglaterra valendo a vaga nas semifinais. Como eu disse, em 2002 a gente conseguiu uma virada para cima deles com um gol histórico, lendário, do Ronaldinho Gaúcho empatando e depois a gente marcando da virada. O Michael Owen marcou o gol para a Inglaterra na época. E o cara era tido como um grande novo jogador. Nunca vingou de verdade, né? Foi um jogador aí bom, mas poderia ser muito mais que isso. Bola rolando e vamos ganhar a brasa. Vamos no foco, rapaziada. O Inglaterra é a seleção mais difícil que a gente está enfrentando. Então tem que tomar cuidado principalmente com o Harry Kane. Aqui na saída de bola, na saída de bola. Gol do Brasil. Brasil, gol dele. Roberto Firmino brigando pela artilharia. Ele não perdoa. Boa troca de passes. Olha só como a gente pegou os caras desprevenidos. Dá uma ligada nesse camisa 6. É ele mesmo, Harry Maguire. Não aguentou acompanhar o Williams. Renato Augusto. Aí Firmino, Firmino, Neymar, Neymar, Firmino de cabeça tentando encobrir o goleiro. Tem mais uma jogada. O Lingard meteu bola. Harry Kane rolou para o Dele Alli. Alisson. Alisson. Salva o nosso time. E está aí o Tripper na cobrança de escanteio. Dele Alli tentava. O Miranda atira. Vamos meter marcha para o contra-ataque. Não tinha ninguém, né, cara? Estava difícil. Tentava. O Brasil recupera. Vamos lá, William. Mete marcha, Brasil. Mete marcha. Firmino. Olha quem está passando. Miranda, mano. Deu uma de atacante. Que bola para o Firmino. Vamos caprichar. O goleiro não sai na trave. No rebote. Perdeu. Cara, perdemos, mano. A gente bateu lá no canto. Eu queria cavar e encobrir o goleiro. Ele não saiu. E o Firmino chutou na trave. Vem Harry Kane. De olho nele que ele é danado. Ele é perigoso. Levou vantagem. Tocou. Dele Alli. Miranda tira uma. Tira duas. Olha o Harry Kane. Caramba, mano. Salvo o Alisson. Passe de bola. A Inglaterra está superando 61 a 39. Tripper com Eric Dyer. A Inglaterra manda a bola para o Harry Kane. Terceira do homem gol. Só ganha a brasa. Coutinho dominando. Tocando para o William. Vamos lá, Brasil. É agora. Dani Alves para cima deles. Já cortou. Chamou. Coutinho ameaçou. Pensou. Devolveu para o Dani. Vai para a linha de fundo. Tenta o drible. Consegue o passe. Não chega para o William. Ashley Young. Entrou aí no segundo tempo. O cara é bom de bola. Tem que ficar esperto. Já meteu bola para o Harry Kane. Vamos lá, brasa. Vamos lá, brasa. Não deixe o cruzamento. Olha só o Dele Alli. Lingard dominando. Cruzando pelo chão. Bola não passa. A Inglaterra vai amassando a nossa seleção, cara. Eu estou arriscado, né? Eu estou preparado para o contra-ataque. O problema está sendo segurar eles. Olha o Henderson perdendo. Agora sim vamos ter o contra-ataque. Mas só está o Coutinho e o Firmino passando. Vou puxar ela no meio para dar opção para mais gente. Boa. Segurou. Tocou. Preparou. Olhou. Ainda o Firmino. Ninguém aparece. Harry Kane abriu jogada para o Sterling. Miranda acompanha no bloqueio. Só na bola salvou, cara. Esse carrinho foi salvador. Mas voltou com a Inglaterra. Chute em cima. Vamos buscar o Firmino. Cadê, cara? Não tem ninguém ali. Só o Willian. Lançamento para ele na ponta direita. Harry Maguire chega. 75 minutos. Segue 1x0. Jogo dramático para a Celesta. Aí o Firmino devolveu. Vamos matar. Vamos lá. Coutinho rolou para trás. Não passa, mano. Do céu. Caraca, velho. Por que não passou essa bola? Ele não passou. Vai acabar o jogo. Pode apitar, Juizão. Vamos lá. Fim de papo. Fim de jogo. Estamos nas semifinais da Copa do Mundo. Gol na saída do jogo. Depois a gente não conseguiu mais atacar. Harry Kane teve três chances douradas, mano. De ouro aí no primeiro tempo. Ainda bem que ele não conseguiu passar do Alisson. Islândia eliminou a Rússia. E a gente vai pegar os caras. A Espanha eliminada pela Austrália. A Sérvia tirou a Bélgica. Olha só que loucura, mano. Esse mata-mata. Então só bora que a gente tem muita chance de ganhar essa Copa do Mundo. A Islândia, se eu não me lembro, se eu não me recordo mal, cara. Na Eurocopa de 2016, eles fizeram história. É a Eurocopa que Portugal venceu. Os caras jogaram demais. E era considerado um time gelado mesmo. A Islândia é um país gelado. E os caras tinham um sistema defensivo absurdo. Bora ver se a gente consegue passar de boa dessa vez. Lançamento já, hein. Olha o domínio. Chegou. Vamos tentar bloquear para o chute. Tentaram o passe. Miranda de novo. Brasil tomando um susto aí no início. Bola de lançamento, hein. Vamos partir para o contra-ataque. Tem vantagem. Aí é na boa. Domina Firmino. Abre ela para o Willian. Já tem passagem com o Dani. Devolve no 1-2. Capricha por cima. Boa jogada de novo. Vamos meter ela na área. É para fazer, Firmino. Testa para fora. Tem Islândia dominando. Tem jogada. Vai chegando com espaço. Alisson defende. Galera toda vai para o ataque. A Islândia tem bola, hein. Os caras estão jogando bem. Cruzamento Miranda afasta. E agora vamos para o contra-ataque. Bota o Coutinho para correr, irmão. O Willian também está correndo. Vamos lá, menino Couto. Espera a passagem. Os caras não estão vindo. Bom passe para o Firmino. É para caprichar. Solta a pedrada na rede. Gol do Brasil. Roberto Firmino. Que contra-ataque. A Islândia começou a gostar do jogo, mas esqueceu que estava diante da Celesta. A seleção brazuca. Coutinho para o Firmino. Firmino. Na gaveta Brasil 1x0. Rapaziada, vamos mexer no time aí. Quem está mais cansado, o Willian. Está jogando até bem, mas vamos botar o Lucas Moura. E o Marcelo está no bico do Urubu. Temos aí o Felipe Luiz, que jogava muita bola e estava novo. Ele encerrou a carreira jogando bem no Flamengo. Imagina aí na seleção brasileira 2018. Aí tem jogada para o menino Couto. Coutinho faz o giro. Carrega essa até em Brasil. Vamos caprichar no passe para o Firmino. Defesa faz o corte. Bola volta com a gente. Vamos tomar conta ali do ataque, né? Pressionar eles. Boa jogada. Lucas Moura. Linha de fundo. Caprichou. Rolou. Deu para trás no Coutinho do Coutinho. Boa bola. Neymar Júnior. É gol do Brasil. Neymar Júnior. Vamos, Braza. 2x1, rapaziada. Se eu não me engano, a gente comemorou um jogo tirando a camisa. E eu fiz essa burrada. Mano, eu tenho quase certeza. Se for o caso, provavelmente o Neymar está fora da final da Copa do Mundo. Por eu ter tirado a camisa. Eu não acredito. De repente são três cartões e para decisão, zera, né? O regulamento da FIFA era isso. Semifinal, zero os cartões. Aí já sai o Brasil em velocidade com o Renato Augusto. Tem passagem ali do Lucas Moura na direita. Ele tabela com o Firmino. Deu o tapa para o Neymar. Gol. Lá, só. Mais um. Gol do Brasil. Neymar Júnior. Cara, a gente deu muita sorte nesse sorteio. A Islândia, obviamente, é um time muito inferior a tantas outras grandes seleções que estavam antes da Islândia. Só vai, mano. Estamos garantidos na decisão. E vem a Islândia no lançamento. Vai chegar. Vamos bloquear o chute. Alisson. Como ele está pegando nessa Copa. O Brasil tentava e o contra-ataque não deu. Vem a Islândia de novo. Bola lançada. Isso, Brasa. Aí o garoto Couto. Menino Couto. Dele para o Firmino. Tem tabelinha. Preparou. Que bola é essa? Que bola é essa? Firmino. Para no goleiro. Estamos jogando muito bem aqui o PES 2018. Tem bola do Ney. Vai pintar o quarto. Gol de pedaça do goleirão. Firmino quer fazer mais, mas está difícil. Zero de acréscimo. Deixa mais esse ataque, pelo amor de Deus. Ele deixou. O Firmino tenta o giro. Protege. Olha. Dá o tapa para o Neyzinho. Mete hat-trick. Hat-trick do Neymar. É gol do Brasil. Atropelo, massacre e fuzilamento. Como queira dizer. Mas a Islândia, ela não era párea para a seleção brasileira. Estamos na final da Copa do Mundo. E vamos encarar o time da Sérvia. Olha que ironia do destino. O time que estava no nosso grupo vai ser o nosso adversário na decisão da Copa. Passaram pela Austrália por 2x0. Tem então a Austrália e a Islândia disputando o terceiro lugar. É mano, o futebol é outra coisa. Depois que Marrocos chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2022, tudo pode acontecer. Só conferindo a artilharia, o Firmino tem quatro gols. O Neymar fez os três, cara. E eles estão na disputa. Será que o Neymar vai jogar esse jogo ou ele vai cumprir suspensão? Nas assistências, o Firmino também é líder ao lado do Willian. Cara, que Copa do Firmino, hein? Foi muito bom a gente deixar o Gabriel Jesus no banco. E a notícia é boa demais. Neymar Júnior está na final da Copa do Mundo e no Nacional Brasileiro. Aí já tem o Miranda saindo com o Dani Alves na direita. Tabelinha, a Sérvia já veio desarmando e os caras têm um contra-ataque pesado, hein? Fica ligado, a gente já sentiu ali o adversário na fase de grupos. Tabelinha, Coutinho, recebendo. Já está o Firmino passando, enfiada no facão para ele. Ficou sem ângulo para o cruzamento. Mandou. Agora a bola do Dani para o Marcelo, para o Willians. É o Marcelo mesmo, ó. Dominando. Agora sim no Willians. Olhou para a área, tentou cavar dela, não passa. Mais uma para o Brasil, vem cruzamento. Tira de novo. A Sérvia tem uma defesa alta. O Brasil recupera, vem Firmino. Para no goleiro, mais uma do Willians, outra para o Marcelo. Bola para fora. Uma blitz da seleção, hein? Era só cruzamento e bola voltando. Até que o Firmino quase bota essa na rede. Decisão da Copa do Mundo. Cara, um gol desse pode fazer falta. Aí o Brasil recupera, vem o Neymar saindo para o jogo. Fez uma partidaça nas semifinais. Coutinho leva vantagem, bola para o Dani. O Dani Neymar já passou, vai receber o Ney. Olhou para a área na hora do passe. Ele caiu, tentou cavar o pênalti. Não foi nada, mas o Brasil está jogando com sangue nos olhos. Porque a seleção da vida real não joga assim, meu Deus do céu. Por quê? Vem bola, o toque Firmino. Gol do artilheiro da Copa do Mundo. O quinto dele, Roberto Firmino. Só vai, mano. A jogada aí, rapaziada. É o clima, é a pegada. Dani para o Williams. E o Neymar recebendo. Sem chance. A Sérvia tenta responder. Vem cruzamento. Matou no peito. Bateu para o gol. Chegaram. Aí o Miranda para o Daniel Alves. Vem o Brasil. É nessa pegada, é naquele jeito. Bola parada para o Neymar. Pode caprichar. Tem espaço. Solta. Um foguete. Bola subiu demais. Deram espaço ali no meio. Vai acabando o primeiro tempo. O Brasil tem mais um lance. Bola na direita. De novo, Dani Alves. Tentou a jogada individual. Sobrou com ele de novo. Rolou ela para o Williams. Está tentando espaço. Meteu o passe. Renato Augusto. Temos uma bola parada. E daí o Neymar é monstro, hein. Daí o Neymar é muito perigoso. Primeiro cartão aí da decisão da Copa. Neymar já está preparado, senhoras e senhores. Vamos caprichar, Ney. Vem na batida, Neymar. Explodiu na barreira. Estamos batendo muito baixa. Vai voltando para o Willian. E acaba o primeiro tempo. 1 a 0 o Brasil, hein. Tem muito jogo pela frente. Aí recebe. Firmino. Toca para o Couto. Menino Couto. Erra o passe. O Brasil recupera. Vem de novo. Bora Miranda. Dele para o Dani. Brasil segurando ali, mas errando o passe, mano. Providencial, né. Para a gente acertar ali um grande lance. Vem a Sérvia. Passou batido, mano. Vamos lá, Marcelo. Já protege. Cruzamento. Passou, Miranda. Fica o cara nas tuas costas, Miranda. Thiago Silva tira. Vem rebote. Brasil se safa com a defesa do Alisson. Vai a Sérvia de novo. Conseguimos o corte. Pode ser agora a Braba. Mete a Braba nesse contra-ataque. Está pedindo o Coutinho. Já girou. Já olhou. Meteu bola para o Neymar. Vai chegar o Neymar. Dominou. Bateu. Salva o goleiro da Sérvia. E tem mais Brasil. Não dá para respirar, mano. Não dá para respirar nessa decisão. Lá vem a Sérvia. É lá e cá a decisão da Copa do Mundo. Lançamento. Marcelo Tuelvi. Espertão recupera. Já passamos dos 70 minutos de jogo. Aí vem Neyzinho. Para cima deles, Neymar. Para cima deles, Neymar. Cruzou de letra. Firmino. Não acerta. Volta no Brasil. É agora. Mete a Braba. Acerrado. E a Sérvia tem ataque. Tem jogada perigosa. Vamos deixar o Brasil neutro pelo menos, hein? Opa, opa, opa. Marca todo mundo aí. Cruzamento no chão. Dominou. Bateu. Explodiu no zagueiro. Aí foi a sorte, mano. Aí não tem outra coisa. Não tem nada de talento nessa hora. Nessa hora, você tem que contar com a sorte. E a sorte veio. O chute foi em cima do Daniel Alves. Vai para a cobrança o Strugger. É bola na área aí do Brasil. Tentou tirar. Fasta boa. Rifa para frente. É contigo, Firminão. Firminão da massa. Já deixou na saudade a marcação. Só está ele. Vamos segurar no ataque minutos finais. Firmino ainda com a posse de bola. Vai esperando passagem do Neizinho. O tapa nele. Neymar toca de letra. Vai terminar a Copa do Mundo. Brasil.